Meu Senhor, eu te ofereço a dor Que existe hoje em mim, que parece não ter fim Meu olhar, sem forças vem te buscar Em tuas mãos vou me esconder, pra depois poder nascer Hoje eu sei, eu não vejo nada além Só tua palavra vem e me sustenta Mesmo a paz já deixou meu coração Não quero que a ilusão me maltrate mais Vitória é o que vem depois Na cruz ninguém há de condenar O que o teu amor tocar Vitória é o que vem depois Na cruz ninguém há de condenar O que o teu amor tocar Meu Senhor, eu te ofereço a dor Que existe hoje em mim, que parece não ter fim Em meu olhar, sem forças vem te buscar Em tuas mãos vou me esconder, pra depois poder nascer Hoje eu sei, eu não vejo nada além Só tua palavra vem e me sustenta Mesmo a paz já deixou meu coração Não quero que a ilusão me maltrate mais Vitória é o que vem depois Na cruz ninguém há de condenar O que o teu amor tocar Vitória é o que vem depois Na cruz ninguém há de condenar O que o teu amor tocar Vitória é o que vem depois Na cruz ninguém há de condenar O que o teu amor tocar Vitória é o que vem depois Na cruz ninguém há de condenar O que o teu amor tocar Vitória é o que vem depois 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 Vitória é o que vem depois